Música de Abertura Olá pessoal, quero trazer para vocês um vídeo muito especial, que é a Eclipse do Brian, do primeiro filme do Velozes Furiosos, aqui no Forza Horizon 3. Mas pessoal, vocês não estão perguntando por que no Forza Horizon 3? Eu te falo cara, porque é o único jogo que eu achei que tem a Eclipse, não tem outro jogo. E ainda por cima eu tive que comprar esse carro a parte, porque não tem no jogo básico, no jogo padrão. Ele vem vendido como pacote para você estar adicionando, entendeu? Ó, vou estar colocando alguns comentários aí de algumas pessoas que pediram para eu trazer esse carro, mas basicamente é muita gente, cara. É o carro mais pedido do canal, disparado, disparado, vocês não tem noção, é ele e o Supra, mas eu acho que o Eclipse ainda ganha. Então, já deixa o like aí para fortalecer o canal, e se você não é inscrito ainda, se inscreve aí embaixo, beleza? E vamos fazer essa turnagem de hoje aí, que hoje vai ser top, cara, top. É tão top que eu estou upando esse vídeo em 4K. Então, vocês vão poder ver esse vídeo aqui em 4K, qualidade máxima, beleza? E bora lá então. Vamos em aprimoramentos. Aprimoramento personalizado. E eu vou começar primeiramente aqui com a aerodinâmica, os para-choques. E o para-choque dianteiro aqui, vocês vão colocar todos, pessoal. Basicamente dessa marca, Viz Racing. Vocês vão colocar todos dessa marca, vocês podem ver que tem dois modelos da mesma marca. Vocês vão colocar o primeiro, tá? Esse aqui, que é o certo para ficar parecido com a Eclipse do Brian. O Aerofall infelizmente só tem dois modelos, o original aqui da Forza. Então eu coloco ele da Forza, né? A traseira, mesma coisa, aqui da frente, da Viz Racing. A saia lateral, mesma coisa também, da Viz. O primeiro aqui, tá? Não coloquem o segundo, coloquem o primeiro. E o capô, pessoal, é a única coisa que vocês vão deixar original, tá? Vocês não vão alterar. Agora, a roda. A roda, pessoal, é o seguinte. Não tem a roda idêntica que usaram na Eclipse do filme. Então aí fica a critério de cada um pegar uma parecida aí, tá? Na minha opinião, a que ficou mais parecida foi esta daqui, da Koenig. Eu achei que ficou parecida. E aí vai o gosto de cada um, cara. Porque não tem a idêntica, beleza? O tamanho da roda, eu vou colocar aro 18. Porque aro 19 eu achei que ficou muito grande, tá? Então eu coloquem aro 18. Ó, pra vocês terem noção do tamanho que fica aro 19. Eu achei que ficou muito grande. Então eu coloquei aro 18. Deixa eu ver o que mais eu posso ir mexendo agora. Tá. Vou colocar disco de freio aqui. Freio de corrida. Suspensão. O carro no filme não era tão baixo. Então eu vou colocar a primeira suspensão aqui. Não vou deixar original, mas vou colocar a primeira. Pelo menos a primeira. Pra não ficar tão alto nem tão baixo. Ficar mediano. E eu vou colocar também... É... Santo Antônio aqui, proteção. Beleza? Bom, pessoal. O motor dele aqui eu deixei S1. Eu fiz um cortezinho no vídeo agora. Pra eu verificar mais dinâmico. Porque eu fiquei muito tempo mexendo no motor. No motor dele. Colocando peças e tal. Mas... De resto eu não mexi mais nada. Só mexi no motor agora, tá? Bom, agora só falta a pintura então, né? Eu vou procurar uma aqui. Na biblioteca do Forza. E assim que eu encontrar uma aqui do meu agrado. Uma que eu achar que tá parecida com o do filme. Eu mostro pra vocês no detalhe, beleza? Mas aí vocês procurem aí. Qual vocês acharem que tá mais bonita. Qual vocês acharem que tá mais detalhada. Fica a critério de cada um procurar, cara. Porque tem muitas pinturas prontas na biblioteca do Forza. Vocês não têm. Vocês não estão ligados. Ainda mais se você for pesquisar e buscar pelo nome específico. Brian. Ou Velocos Furiosos. Ou Fast and Furious. Vocês vão achar trilhões e trilhões de pinturas prontas. Então... Fica a critério de cada um aí. Pegar a que mais tá parecida com a do filme, beleza? E bom, pessoal. Encontrei então aqui uma pintura que na minha opinião tá muito parecida com a Eclipse do filme. Pra você ter uma ideia. O cara que fez essa pintura. Ele conseguiu fazer até a entrada de ar que tem no teto do carro. Porque aqui no Forza não tem como você colocar essa peça nele. Mas o cara conseguiu fazer ele em adesivos. E pra mim ficou muito parecido. Então eu coloquei essa aqui, beleza? Bom, pessoal. Tem alguma ideia? Alguma sugestão pra fazer algum vídeo aqui no canal? De algum carro de algum filme? Algum carro de algum youtuber? Deixem nos comentários. Que se eu gostar da sua ideia. Eu posso fazer o vídeo e o seu comentário vai aparecer aqui no canal, beleza? Então chega de enrolação. Vamos lá pra fora ver como ficou essa maravilha? Bora lá então. Tchau. 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 E bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like. Arrebenta o like aí. Que isso fortalece muito o canal, beleza? E se caso você não é inscrito ainda. Se inscreve aí embaixo. Pra você não estar perdendo nenhum vídeo que a gente posta aqui. Beleza? Pessoal, também lembrando vocês. Clique aí no sininho. Porque sempre que eu posto um vídeo aqui no canal, o YouTube vai e notifica você. Demorou? Então eu vou nessa. Valeu e até mais. E fui. Procura espaço. Até antes não tem. Tem ambição e é pouco além. Se eu quero o topo, eu quero também. Todos os manos eu quero eles vêm. Um jeito ou aquilo que não me convém.